Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, o que nos traz aqui hoje é uma preocupação comum, o preço alto e crescente dos combustíveis e energia em Portugal, o seu impacto nas famílias e nas empresas. E importa perguntar porquê que assim é? O ISP ou as margens comerciais? É esse o debate aqui hoje. Ora, vamos lá aos factos. Sim, o ISP representa três vezes mais do que as margens comerciais, mas o que aumentou e diminuiu nos últimos anos. Desde 2015 o preço médio da gasolina subiu 32 cêntimos, o ISP foi responsável por 5 apenas, as margens por 6. No gás óleo, onde o preço subiu 37 cêntimos, o ISP responde por 11, é verdade, Sr. Deputado. No gás óleo, mas as margens respondem por 6. E no propano, que é o que as pessoas têm em casa. O ISP foi responsável por 5 cêntimos e as margens por 14. 14. Estes números merecem a nossa reflexão. Sim, os combustíveis pagam impostos altos. Sim, temos as alterações climáticas aí à porta. Não, o aumento do ISP não responde pela grande parte do aumento dos preços a combustíveis. Sim, as margens comerciais contribuíram quase tanto como aos impostos para o aumento dos preços combustíveis. O que nos conduz a uma grande pergunta, o que é que vamos fazer? Alguns dizem baixam o ISP. Ora, na gasolina já se baixou o ISP para os níveis da neutralidade fiscal. E no gás óleo há um custo de 300 milhões de euros. Então, mas quem paga? Quem paga somos todos nós, mesmo aqueles que não usam um carro particular, mas pagam sobretudo as gerações mais jovens, a minha geração, porque tiramos recursos da descarbonização para meter recursos para incentivar o consumo de combustíveis fósseis. Outros dizem como o Governo regula o mercado. E aí quem paga quando se regula o mercado? Pagam as petrolíferas, pagam as gasolineiras, com limite ao seu lucro a extraírem algo que nos faz mal. Como propõe o PCP e o Bloco de Esquerda, nós podemos de facto impor preços máximos. Ou como propõe o Governo, podemos limitar as margens. Sejamos sinceros, vai dar ao mesmo. Só que limitar margens dispensa que todos os dias se atualize preços máximos para refletir as mudanças diárias dos preços de referência. Ou pior, que nos esqueçamos de mudar os preços máximos e tenhamos que indenizar, como acontece em Espanha, com o gás, as petrolíferas e as gasolineiras. E, por isso, o que faz sentido é nós regularmos as margens. O PCP dá desta casa também uma proposta de alívio fiscal sobre a eletricidade renovável. É um bom princípio. Neste momento a eletricidade não renovável já paga mais impostos, nomeadamente taxa de carbono. Mas a solução que traz é inócua, porque na verdade queriam um sistema muito caro de administrar, a troca de uma poupança de 1 ou 2 euros para o conjunto das famílias. E, por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o preço dos combustíveis tem, de facto, aumentado, tem no feito em toda a Europa. Em 2019, igual a 2015, tínhamos o nono preço mais caro de gasóleo e o sexto da gasolina. Ora, coerentes com o desígnio climático e a justiça social, vamos intervir sem medo nas margens. Assim e só assim faremos deste um tempo de agir por preços mais justos. Muito obrigado.